O presidente da República, Francisco Guterres Luolo, atou o discurso e a cerimônia tomada de posse para o membro do governo Nain Ruanulo Resingida e benomeia o seu partido Fretilín Pellipé no Cunto. A cerimônia tomada de posse e a lauia palácio presidencial vai repetir quarta-feira-semana. Os partidos com assento parlamentar, respondendo ao apelo do presidente da República, estabeleceram relacionamentos entre si, tendo em vista a resolução da situação política governativa e parlamentar, conhecida por impasse político. Foi o amplo consenso atual entre os partidos políticos relativamente à continuidade do oitavo governo constitucional que permitiu a sua viabilização. Mas há que reconhecer a verdade. Tal consenso amplo resultou da iniciativa da Fretilín, a que aderiu de imediato o PLP, denominada Plataforma de Entendimento Político. Com essa razão imediata, foi proporcionar as bases para a continuidade do governo. Conjuntura Política foi o nosso ato viabiliza a governação da Walu, todo o mandato remata. Foi membro do governo do Partido CNRT, seis anos do governo do governo. Membro do governo do Bejor Seix, se não fosse o chefe-estado, Hamutuk Ruanulu Resingida, composto o ministro Nain Nen, vice-ministro Nain Sanulu, no secretário-estado Nain Lima. O posse da hatne, o oitavo governo, completa ou na minha membro-governo, Hamutuk Ruanulu Resingida. Fora no infalicata, que a sexta loron Ruanulu Resingida, fulanmaiu liuba, chefe-estado, mosfó, ou na poseba membro-governo Nain Walu, nem benomeia o partido Fretilín, junto no PDE. Gasparinha de Souza Anicetulete, ZMN.